Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ia-ia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ia-ia E não se entrega a mão Do jeito nas cadeiras, nas cadeiras Chegamos Foram mais de 4 horas lá de São Luís até aqui Barreirinha A gente não deu muita sorte, porque eu acho que o nosso motorista era um pouco mal-humorado Ele demorou um tempão pra chegar E ele não dava as informações, quase a gente morreu de fome Porque chegou na parada e ele nem avisou que era parada Só que tinha um pessoal bem legal no ônibus Que falou que era um lugar da gente descer pra comer Mas olha, passou Agora é hora de coisa boa Olha que vista incrível, gente Nós estamos aqui na pousada do Rio, aqui em Barreirinhas Que é uma das cidades de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Nós já chegamos correndo, chegamos duas e pouquinho E ainda chegamos a tempo da gente pegar o nosso primeiro passeio Conhecer a primeira lagoa Vocês sabem, a gente está aqui no finalzinho de fevereiro Então não é a época de cheia A gente vai ver o que a gente vai ter sorte de conseguir A gente está muito ansioso Tomara que dê certo Mas e aí, enquanto o guia não chega Estamos aqui nesse sofrimento Nesse lugar tão difícil de esperar Vamos lá ver Vamos ver o que a gente conseguiu Vem Agora a gente chegou aqui no ponto que atravessa de balsa Pra dar entrada no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Então ali está chegando a balsa E aí vai ali entrar o carro que nós viemos Que foi uma... Como que eles chamam esse... Uma traineira Uma traineira dessa aí E aí a gente vai entrar nesse... A balsa Pra fazer a travessia do Rio Tchau Tchau Vai Amazôrica Música Que emoção eu já estou me chegando Eu sou bem bobo desse lugar Não sei se é onde eu vou estar Mas já é lindo Gente, olha isso Fala aí, fala aí Essa aqui é a Thaís Eu estou viajando com duas amigas A Thaís e a Ana Daqui a pouco na próxima parada A gente apresenta a Ana Gente, isso aqui é a realização de um sonho Olha a mano E olha que a gente está em época de baixa Eu vou repetir mais uma vez E mesmo assim é impressionante É maravilhoso A gente vai nos ouvir A conexão é a parte que eu marquei Para chegar aqui nos torres lagoas Chegou a Lagoa Azul O que eu tenho de conhecer agora é a Lagoa Azul Isso aqui está limpo Sabe aquela novela O Clone? Eu só me senti na Jade Olha a Jade Olha isso, gente Olha isso, Brasil É incrível Vamos ver como essas águas são Se são frias Ai, gente Maravilhoso Meu Deus Maravilhoso Olha isso, gente Olha só as maranhenses Olha só as maranhenses Música A criação Sobretudo O que mais for O coração Luz da fé que guia Os fiéis Pelo deserto Sem água e sem pão Faz pedras O rio brotar Agora que a gente já desmanhou Um pouquinho daqui E a água tá uma temperatura maravilhosa, gente Melhor presente depois de tanto chacoalhar Agora a gente vai seguir a trilha Porque o passeio que a gente Compramos agora tem três paradas Então essa foi a Lagoa da Preguiça Agora a gente vai uma que acho que é do diamante Corrige na próxima parada Vamos lá Vamos assistir no clipe da Anitta A gente acaba vendo a sua cara A gente acha que a gente ia andar mais Mas a Liga da Preguiça Chegamos, cruzamos e já tá aqui A esmeralda Eu falei errado, né? Diamante e esmeralda Segundo guia porque Quando ela tá bem cheia No período de cheia Ela fica bem verdinha Tipo uma esmeralda É linda A gente vai parar pra tomar banho Lá naquela outra Ou a gente tá saindo aquele pessoal lá Por ser contra a temporada, né? Baixa temporada Não tá muito cheio Isso talvez seja uma coisa legal De pessoas, eu digo Então assim Você tem que balancear Que as lagos não estão tão fundas Porém não tem tanta gente Então você consegue Tirar fotos mais legais Gravar vídeos mais legais E não ter muita gente aparecendo, né? Vamos lá Vamos continuar a caminhada Amanheceu Segundo dia Agora estamos aqui já navegando No Rio Preguiça de novo E hoje a gente vai fazer um passeio Que se chama Pequenos Lençóis São três paradas Vassouras Vassouras Vamos lá O amigo vai dar cola Vai A Dacaru Onde tá o farol E Caburé Onde é a península de areia Na frente é o rio Por trás é o bar aberto E lá tem os macaquinhos Na vassouras Na primeira parada Na vassouras Então a gente vai começar a navegação Vou mostrar um pouquinho pra vocês Como é a navegação no rio E na primeira parada A gente volta a falar Vamos lá Um brilho de amor Vamos lá Vamos lá Olha que legal o pessoal fazendo aqui O que eles estão fazendo aí O que eles estão fazendo aí Amigo É farinha Ah eles ganham mandioca É Já filmar pra gente Vai pra fazer farinha É Legal Tomar café dos outros meninos É Pra mamãe A farinha A farinha ela vem daqui Aí ela vem Vai moer aqui na máquina Daqui Ele vai peneirar e vai Assalar E vai pra lá Pra prensa Pra prensando Depois de prensada Ela vai pra peneira Aí da peneira Ele vai Trevar Ela distribuir Pra jogar no forno Pra fazer a farinha Que tá ali naquela Naquela mesa Posso ver aqui? Pode Isso é quente Legal Essa aqui fica aquela amarelinha Ela já tá pronta Ah show Obrigado Ó O nome do rio chama-se Rio Preguiça Então pessoal Por que Rio Preguiça? Diz os mais antigos Que antes Existia muito Despreguiça Na margem do rio Hoje ninguém não olha Mais esses animais Olha o que? Olha os ribeirinhos O pessoal passeando Tudo de preguiça Hoje no Rio Preguiça Tudo bem E outra vez só pessoal Que o rio Vocês estão observando Que bastante larga Diz a mais enarquecer Ele não tem agir Os agiram quando passam A barca a sua pela outra Ele balança Favou uma as marola Enquanto isso Sempre tranquilo Tá? Ele não capota não né? Não E hoje a gente vai ter Uma extensão pessoal De navegar no rio De 45 quilômetros Então 45 quilômetros Pra gente ir 45 quilômetros Pra gente retornar Ok? Então Durante os 45 quilômetros Pessoal Nós vamos conhecer Três pontos de apoio turístico Então nosso primeiro ponto de apoio Chama-se Vassouras E nosso segundo ponto de apoio Se manda a Karu E nosso terceiro ponto de apoio Chama-se Cabureiro Ok? Depois de 40 minutos de rio É linda a paisagem Mas dá um soninho Chegamos na primeira parada Aqui é a ilha De macaquinhos Vassouras Oi Vem cá Óbvio Acho que já deu pra perceber Onde eu tô Aqui nessa parada de vassouras É a famosa Por ter esses macaquinhos Aqui que são os símios São os macacos pregos Eles ficam aqui comendo As frutinhas Subir São os turistas Eles são muito amigáveis Eu tô super surpreendido Porque geralmente Os macaquinhos São muito arísticos E esses são muito amigáveis Que lindo Tô encantado Mas ó Lembre-se sempre Não alimente os animais Aqui eles estão Convivendo Pelo que eu vi Em sincronia Eles pegam as frutas Aqui que tem mesmo Você pode ver Tem uns cocos ali Tem umas bananeiras Alguns turistas Tiram a fruta Da árvore Pra dar pra eles Então é De uma forma Super equilibrada Então lembre-se Qualquer lugar que você vá Não alimente os animais E principalmente Utilizando comida Industrializada Nunca hein Aproveite a natureza Como é lá Olha a família Tchau A cidade é grande, eu não estou no nosso lado esquerdo, eu estou no nosso lado direito. São Paulo, Janeiro, Distrito Federal, todos estão aqui. Se vir no nosso lado esquerdo, mais à frente vocês vão chegar em São Luís. Então aqui, pessoal, nossa frente é uma ilha. Então, quando vocês subirem o farol lá em cima, vocês vão ter uma visão bem panorâmica. Então, aqui à frente, só é mar aberto ao Salvador, não há mais cidade. Então, para vocês que estão vindo, aqui é o começo do mundo, mas é o final. Porque para cá não há mais cidade, tá? Então, o farol ativo, controlado pela marinha do Brasil, aí que passa na frente da gente, é só barro de pesca, navio, outras coisas que faz. Então, o farol ativo, controlado pela marinha do Brasil. E seguindo nosso lado esquerdo, direito aqui, você chega com o Lino Né, o Lino Né chega do Tói, o Tói chega em Fortaleza, o Ceará, o Terezinha e o Sérgio. Legenda Adriana Zanotto